Final Records G Merz Momco Tantos homens que te vestem na tua vida não te valorizaram, baby Uma flor como tu, tão linda, não cuidaram, baby Deixa eu te mostrar, que com eles eu não vou brincar, baby Me dê só um motivo Oh baby, oh baby, esse trabalho é crazy Ai 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 Oh baby, oh baby, esse trabalho é crazy Ai 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 Me dê só um motivo Me dê só um motivo Me dê só um motivo Temos um motivo pra um gajo te amar, temos um motivo para eu valorizar Esse teu corpasso tão louco, baby Não se preocupa, por que um gajo vai te cuidar Fica comigo, vamos beber a beira mãe I wouldwaored Oh baby, oh baby It's nobody crazy Ai, 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 ai Ah, 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 ah Ah, 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 ah